A atriz Malu Mader, de 57 anos, está retornando às novelas da Globo após uma pausa de oito anos. Ela fará uma participação especial no Renascer, o remake atualmente transmitido no horário das nove. A decisão de trazê-la de volta ocorreu depois que Paulo Oliveira recusou o convite devido a conflitos de agenda. Malu Mader concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, onde explicou seu afastamento da emissora após anos de destaque, durante as décadas de 90 e 2000. Desde então, a atriz se dedicou a projetos variados, incluindo séries e novelas em outras plataformas. Recentemente, Malu Mader esteve na série Mila no Universo, disponível no Disney+. Desde o ano passado, já tem uma segunda temporada pronta para estrear em breve. Seu retorno às novelas é aguardado com entusiasmo pelos fãs que sentiam falta de seu talento na televisão. Sua participação em Renascer promete acrescentar um toque especial à trama que tem conquistado o público no horário nobre.